Música Não tá de dar uma surra em você É foda cara, é pra lá Essa vai pra turma do boteco Os cachaceiros de plantão que cante com a gente E se eu bebo É problema meu Se eu vivo na noite Como é que é? É problema meu Se eu gosto de farra É problema meu Não uso do teu dinheiro Da minha vida cuido eu Simbora!